O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, é a última instância de julgamento de questões tributárias na administração federal, com representantes da Fazenda e dos contribuintes. O texto aprovado pelos senadores, que segue para a sanção presidencial, devolve ao representante da Fazenda Nacional o voto de desempate, mudando uma lei de 2020 que dava esse voto de desempate ao representante dos contribuintes, que nesses casos geralmente são empresas. Nós estamos abrindo mão de termos o equilíbrio entre quem paga e quem arrecada, para termos uma ação coercitiva que vai na contramão do espírito, por exemplo, de que a dúvida, no caso de um problema jurídico, sempre beneficia o réu no empate. E o mais importante, senhor presidente, nós estamos gerando passivos tributários para o futuro, porque isso não impede que aquele contribuinte que por acaso for penalizado por esse voto coercitivo de qualidade do governo federal, busque no futuro o judiciário para reparar essa situação. Se todo empate for pró-contribuinte, que eu não vou chamar de réu, porque se o contribuinte é que deixou de pagar o que deveria pagar, na minha opinião, ele é culpado. Mas, óbvio que pode haver uma aplicação equivocada. Agora, eu pergunto, se der empate e é pró-réu, significa que é melhor dispensar a existência do CARP, acabar na segunda instância, administrativo, e a partir daí, aquele que não concordar com a decisão, vai à justiça. Quem está no Simples Nacional, está no CARP? Senhor presidente, não está. Quem está no imposto de lucro presumido, está no CARP? Também não está. Está no lucro real. Mas quem é do lucro real? Aí eu vou só citar quatro empresas que estavam com pagamento a fazer a União. Vou citar. Primeiro, a Petrobras, R$ 4,8 bilhões. O outro, o que devia? R$ 3,4 bilhões. O Bradesco. Depois do Bradesco, Itaú. Depois do Itaú, a Ambev, R$ 2,6 bilhões. Não tem pequeno contribuinte, médio contribuinte nessa situação. E quando termina de concluir o processo no CARP com o voto de favorável à União, ele tem o direito de recorrer à primeira instância, pode recorrer à segunda e termina no Supremo Tribunal Federal. Nos casos em que o voto de desempate no CARP der vitória à Fazenda, o Fisco não poderá processar o contribuinte por crime tributário nem cobrar multas. O saldo poderá ser parcelado em até 12 vezes e haverá também isenção de juros se o pagamento for feito em até 90 dias. Isso segue parte de um acordo feito anteriormente entre o governo e a Ordem dos Advogados do Brasil. O governo estima uma arrecadação de até R$ 59 bilhões por ano com a mudança.